Nós vamos continuar falando aqui a respeito do Congresso das Cidades, que tem reunido uma grande quantidade de gestores e também das primeiras damas. As primeiras damas, principalmente nos municípios, podem fazer a diferença. Estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a Cris Guerra, que é uma publicitária, é escritora e tem um trabalho magnífico através da internet que cativou muita gente e que hoje, que fez dela essa pessoa influente em todo o país e que vem dar uma mensagem. Você deu uma risadinha quando eu falei que você era influente. Você não se considera influente não, Cris Guerra? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Me considero, mas é porque hoje em dia a gente vive num mundo em que muitas pessoas são influentes. São influentes, é verdade. Como disse o Andy Warhol uma vez, ele disse que todo mundo no futuro ia ter 15 minutos de fama e ele estava certo, ele foi um grande profeta. Mas me considero, sim... A sua fama dura mais do que 15 minutos e a sua influência não é somente a influência de Andy Warhol, que é a influência maior. Agora, Cris, você traz essa informação para as primeiras damas. As primeiras damas, de fato, podem fazer a diferença em um município, em uma cidade, em um bairro, em um país? Ah, sem dúvida. Eu acredito muito no poder das mulheres para mudar várias coisas. Acho que as mulheres... A gente está falando muito sobre empoderamento hoje em dia, né? As mulheres estão conquistando o seu lugar e não é uma questão de ir contra os homens, não é essa a lógica, né? Mas eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade, elas têm um poder com grupos. Então, o papel de uma primeira dama é fundamental e se ela acreditar no poder que ela tem e no poder de se unir a outras mulheres, sem dúvida, ninguém segura a gente, não. Mostrar força nas questões coletivas, mas essa força da mulher, ela parte de experiências pessoais, de experiências como a que você teve em 2008, quando você reuniu forças para escrever um livro para o seu filho, falando a respeito do pai do seu filho, que já não podia mais conviver com ele. Como é que foi essa experiência? De que maneira isso te transformou? Bom, em 2007, eu estava com sete meses de gravidez e o meu namorado, marido, namorido, a gente tinha um casamento em casas separadas e eu engravidei sem querer, mas ficamos muito felizes e ele, com 38 anos, teve uma morte súbita na casa dele. Eu estava com sete meses de gravidez. Isso foi um acontecimento muito marcante na minha vida, que mudou toda a minha vida, não só pessoal, como profissional. Porque, diante de uma grande dor e, ao mesmo tempo, de uma grande alegria da chegada do Francisco, meu filho, eu me vi numa situação em que eu pude conhecer o tamanho da minha força e eu costumo falar que o Francisco não fui eu que pariu o Francisco, foi ele que pariu várias mulheres. Porque, depois disso, eu era publicitária, aí, depois disso, eu virei blogueira, colunista, cronista, palestrante, escritora, né? Eu descobri vários potenciais ao longo do tempo. E é essa história que eu venho contar e que eu costumo, eu tenho uma palestra que conta exatamente essa grande virada, né? Que eu dei e que muitas mulheres são capazes de dar. A gente, todo dia, a gente assiste a uma história ou ouve uma história de superação. Eu venho dar o meu testemunho às coisas que eu aprendi. Porque, de fato, nasceu uma empreendedora exatamente diante dessa dor, né? A partir desse episódio. Agora, você faz uma reflexão muito interessante, que é viver o luto para não viver eternamente de luto. Sim. O que isso significa? Isso significa que a gente tem que dar vazão para os nossos momentos que são de dor. Uma tristeza qualquer. Sim. Eu acho que o mundo exige de nós uma alegria constante que é falsa, né? A gente vive na geração do Facebook, em que a gente vê, eu digo, eu brinco que a felicidade é o que a gente vê no Facebook do outro, né? Sempre parece tudo perfeito. E não é assim, né? Então, essa exigência pela felicidade tem que ser calculada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu fiz e que me salvou quando o Francisco tinha quatro meses, tinha exatamente seis meses que o pai dele tinha morrido, eu achei melhor mergulhar no luto e vivenciar esse luto e dividir o meu luto com as pessoas num blog chamado Para Francisco, que depois acabou se tornando livro. E eu acabei também depois fazendo um outro blog de moda, porque eu estava vivendo uma alegria muito grande e uma tristeza muito grande. Então, num blog eu falei sobre a minha tristeza e no outro eu cultivei a alegria. Olha como a gente é interessante, né? E veja só, de maneira muito curiosa, inclusive, eu lia recentemente um artigo a respeito das pessoas que provocam influências na internet, elas falam muito sobre a sua vida, elas falam muito delas mesmas, da sua rotina pessoal. E você falando da maneira como você saía de casa todos os dias, você começou a escrever sobre moda. A maneira como você sai de casa, no Hoje Vou Assim. É, que foi o primeiro blog de look do dia do Brasil, né? Ele foi pioneiro de uma série, olha que loucura. É, você imaginava isso, não? De jeito nenhum. Bom, mas o fato é que você, com a sua experiência ali cotidiana, de como você ia sair de casa, você começou a fazer as mulheres se comportarem também, prestando atenção no seu visual. Sim. Qual a importância de você chamar a atenção da mulher para ela mesma? Nossa. Porque era isso que você fazia no blog. Sim, sem dúvida. Eu falo que antes da palavra empoderamento entrar em moda, era mais ou menos o que eu fazia, porque eu sou uma mulher comum, que vive uma vida comum e que olhava para uma câmera e se sentia o meu modelo, através dessa transformação da roupa. E era eu me cuidando, né? Então, eu acabei influenciando outras mulheres através dessa... A questão era autoestima. Mais que um blog de moda, era um blog de autoestima, né? E as mulheres olhavam e falavam, gente, se essa mulher comum cresceu tanto numa roupa, diante da câmera, eu também posso. Então, é essa a sensação de dizer para o outro, olha, você pode também. Isso é maravilhoso. Eu acho que a autoestima é tudo na vida, né? Olha, a Cris vem falar aqui que as mulheres comuns podem fazer a diferença, mas, na verdade, ela prova para todo mundo que não existem mulheres comuns. É verdade. Que todas as mulheres têm condição de fazer essa diferença. E essa é a grande mensagem que a Cris vem deixar aqui no Congresso das Cidades. Pronto, a palestra está dada já. Então, vamos exibir essa entrevista lá. Adorei conversar com você. Um abraço, Cris. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Já conhecia a Cris Guerra. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Piauí e ao Jornal do Piauí. Você é muito simpático, muito bonito e muito competente. Muito obrigado, muito gentil. Olha, não foi qualquer pessoa que disse, foi Cris Guerra, hein, gente? Cris Guerra, um prazer, muito obrigado pela presença. Tudo meu, Joel.